Música 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 Eu acho que não é a tuba, daquilo eu vou ter, nossa senhora. Será que vai ser o peguinho ali na saída desse báfago? É. Estou vendo, estou vendo. Estou vendo, estou vendo. Estou vendo. Rachinha, 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 na hora que abri, hein. Na hora que abri, hein. Olha lá. Rachinha, na hora que saí, rachinha, na hora que abri. Olha, Andrinha. Na hora que abri. Traz atenção, praz atenção. Filma, filma, filma. Bota pra filmar aí, filho cabrudo. Rachinha, rachinha. Lazarão, pai. Deu tempo de ligar ainda. Puta que pariu. Ele ligou rapidão, viado. O bicho tá esperto, vai. Puta que pariu. Ele viu, ele tem que apertar o botão de novo pra poder ligar. Puta que pariu. Colezinho da hora aqui hoje no Parque Ecológico, hein. Duas R1, F800 e XTzona. Colezinho daquele é modelo que fala, né. Tudo de casal hoje. Será que não dá pra continuar reto essa avenida, não? Olha lá, outro semáforo. Vou tentar de novo, de novo. Quem parar do meu lado, eu vou ligar. Aqui não dá, marca. Não vai dar, não vai dar. Segura aí. Segura aí. A minha é que anda mesmo, Fihão. Não, xê. Já tá na frente, tá roubando. Não vai dar, tem carro na frente. Vai empurrar, anda. Não deu, não deu. Falhou isso aqui. Já tem carro na frente. Tinha carro na frente. Não dá. No próximo lá, ó. No próximo vai. Agora vai. Segura, segura. Nossa senhora. Olha o cheiro queimado. Alguém queimou em preagem, velho. Olha que dá que abri. Era hora lá vinha saindo, vem todo mundo. aqui demora pra caramba abrindo olha o cheiro de queimado quem queimou a embreagem perdeu de novo perdeu de novo o resíduo top hoje aqui no parque ecológico que fala né cachorro estamos quase chegando no finalzinho do parque já eu acho que a gente vai parar ali no estacionamento tá ligado botaram lombada aqui agora mas não tinha o moto quase só empinando na arrancada perdeu hein e aí vai encostar aqui eu acho não vai vir aqui não sei não sei onde vai mas não é vim aqui não sei lá né não sei aqui não vem nada ah tem o quiosque ali ó vai na hora de lá de baixo vai no bairrozinho ó é bora tem que ver qual que vai parar tem que ver qual que vai parar é aquele lá da frente tem os patos pato onde tem pato aquele que anda no patinho lá vai parar na onde vai parar na onde não sabe os guia os loucos evita que seja breve o fim vai joi olha os problemáticos ladrões de cena as vezes sarcástico ficou pra trás que pena sabe só postura e pés louca pra nós dá problema progresso aos bons viver intensamente é um lema vale os problemáticos ladrões de cena ó Obrigado.